Olá, estamos aqui. Olá, estamos com você em clima de festa. Estamos aqui hoje de uma maneira singela, simples, celebrando 15 anos da Boas Novas. Que alegria, que honra participar desta história, participar desde os primórdios. Estamos aqui hoje unidos, porque juntos somos mais fortes. E nós louvamos a Deus por você, que faz parte também dessa história de fé, desta história de muita palavra, de muita unção, de muito Boas Novas. É isso que ela faz, ela leva Jesus e a palavra dele. Estamos aqui então com os cupcakes que eu fiz aqui, confeccionei para a gente depois celebrar, para a gente fazer esse pequeno momento de agradecimento a Deus, a nossa festa aqui no Ministério, abrindo a Bíblia. O tema de hoje é um tema que vai festejar este momento, e nós vamos externar esta alegria através do Salmo 103. Bendize, homem e alma, ao Senhor, por todos os seus benefícios. Deus é fiel. Deus tem sido fiel ao decorrer destes 23 anos de Boas Novas. E algo que Deus falou para mim, o Espírito Santo falou desde os primeiros aniversários, onde nós estávamos ali celebrando, ele falou ao meu coração, toda essa celebração, tudo que a Boas Novas é e tem, é sobre mim. Jesus falou, eu sou o centro, é sobre mim, é a minha palavra, é a minha pessoa, então é tudo sobre ele. Por isso o nome dele está no lugar mais alto aqui da nossa cidade, numa torre, escrito Jesus. Porque Boas Novas é tudo sobre Jesus. É a palavra dele, é o amor dele, é a graça dele, é o evangelho dele, é a força dele que nos capacita. E hoje vamos celebrar a Boas Novas louvando ao Senhor, por esses 23 anos que ele tem nos concedido. Se você tem uma Bíblia com você hoje, abra ela comigo no Salmo 103. Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no nome do seu pastor, o nosso pastor, o pastor Jonatas Câmara. E também louvamos a Deus pelo nosso diretor-geral da Rede Boas Novas, aqui em Manaus, que é o pastor Tiago Câmara. E louvamos a Deus por todos os pastores e todos que aqui colaboram, essa equipe, todos os que são missionários, aqui na Boas Novas, que estão hoje também celebrando. Louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, pela IEBN. E louvamos a Deus pela tua vida, que é semeador deste projeto, que ama a Boas Novas e que tem estado desde o princípio, quem sabe você já começou um pouco depois, não importa. Mesmo que você começou ontem a estar conosco, ou uma semana, ou um mês passado, ou dez dias, ou três anos, não importa. O que importa é que você está aqui ligado, você está, de uma maneira, abençoando também a Boas Novas com a tua oferta voluntária, fazendo com que ela venha crescer e se expandir. Porque à medida que ela cresce, ela vai abençoando mais pessoas, mais famílias, mais vidas. E ela precisa de parceiros. Então eu convido você hoje a ser esse parceiro, junto conosco, este semeador. Você pode notar que eu estou com uma camisa muito bonita. E aqui essa camisa fala sobre Boas Novas, festival, não é? 23 anos. Este festival, essa noite memorável, será agora já se aproximando, no dia 18 de março. A celebração começou ontem, num grande culto tremendo no Canaã, onde estiveram muitas pessoas, toda a diretoria, todos os apresentadores, ali no nosso auditório Canaã, aqui em Manaus. E a festividade vai continuar, terminando no dia 18 de março, no auditório Canaã, com presenças confirmadas, dos adoradores, Davi Sasser, Bruna Carla, e Priscila Alcântara. Será uma noite muito abençoada, e se você gostaria de ter o ingresso, você vai então, na livraria do semeador, não é? E você poderá adquirir ali, o seu ingresso, para você participar, deste festival, que vai fechar com chave de ouro, esta grande comemoração, dos 23 anos da Boas Novas. Porque 23 anos, nós estamos entendendo, que juntos, unidos, nós somos mais fortes. Amém? Junte-se a nós. Você vai ver na tua tela agora, o número, que é esse número de contato, que você hoje vai ligar para a gente. Nós vamos orar com você neste dia. Mas eu gostaria que você hoje, levantasse o teu foco, além da tua dor, do teu problema, da tua necessidade. Eu queria que você projetasse hoje, essa tua oração, em agradecimento a Deus, pelo canal que leva ele a você, todos os dias. Você ora conosco, através desse programa, e de outros. Mas hoje você vai agradecer a Deus. Porque você tem esse privilégio, de ouvir a palavra dele, de ouvir clipes, de ouvir entrevistas, tudo voltado, tudo no ambiente, tudo com um clima saudável, com palavras que crianças podem ouvir. Porque tudo na Boas Novas, é coisa boa. Então você hoje vai agradecer a Deus. Em vez de você pedir pela tua causa, você vai falar, Senhor, eu te agradeço, te louvo, pela Boas Novas, porque através dela, eu tenho lhe conhecido mais, eu tenho, minha família tem sido salva, eu tenho recebido bênçãos, edificação, amém? Eu gostaria que você, fizesse isso, conosco, amém? É muito importante, nós louvarmos, e agradecermos a Deus, pela Boas Novas, eu convido você então, no final do programa, nós vamos orar. Vamos orar pela Boas Novas, e orar pelo nosso Brasil. O Brasil, hoje, precisa, sempre precisou, mas, mais do que nunca, nós precisamos orar pela nossa nação, orar pelo nosso Brasil, neste momento, que nós estamos vivendo. Tá bom? Nós vamos agora, para um breve intervalo, não saia daí, nós estamos hoje, em festa, celebrando, 23 anos, de Boas Novas, e nós vamos hoje, celebrar, falando, e lendo, e estamos aqui, no Salmo 103, que diz, bendize a minha alma, ao Senhor, amém? Eu vou rapidinho, para o intervalo, e daqui a pouco mais, eu volto, com você. Estamos de volta com você, hoje, celebrando este grande momento, mas, nós temos também, dois aniversariantes, um aniversário, aniversário, teve aniversário ontem, dia 14 de março, que é, a dona Maria Antônia, aqui de Manaus, bairro Viver Melhor 2, ela é a mãe do Renis, Deus te abençoe, minha querida irmã, que é telespectadora, assídua, do Ministério da Palavra, do Abrindo a Bíblia, Deus te dê muitas bênçãos, hoje, irmã Maria Antônia, e hoje, também, faz aniversário, um missionário, que está aí, aqui na Boas Novas, conosco, também, apresenta o programa, trilha missionária, que é o pastor Wesley Bastos, ele está aí, olha só, vestindo também a camisa, hoje, ele completa mais uma primavera, Deus te abençoe, pastor, ele está conosco, aqui no Abrindo a Bíblia, também, ele também leva a palavra, ele está, terá uma grande recompensa, também, e nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus, pela vida dele, e por você, também, quem sabe, hoje é teu aniversário, também, que o Senhor lhe abençoe, eu gostaria, neste dia, que nós estamos falando, sobre, a Boas Novas, do seu início, de tudo como começou, e dizer, da alegria, que eu tive, também, de fazer parte, desde os primórdios, na realidade, não foi desde o dia, 23 de março, eu e meu esposo, pastor Cláudio Rogério, chegamos, chegamos em Manaus, no dia, 17 de julho, daquele mesmo ano, de 93, e começamos, então, a trabalhar aqui, juntamente, com o pastor Samuel Câmara, que era o pastor, naquela época, aqui em Manaus, juntamente com a sua esposa, a pastora Rebeca, e eu lembro, que quando nós chegamos aqui, alguém falou assim, para mim, olha, você, com certeza, vai trabalhar, na televisão, e eu falei, de jeito nenhum, isso não é para mim, eu não vou, trabalhar, assim, apresentando algo, porque isso, não é o meu chamado, mas Deus, é tão tremendo, que ele, nos surpreende, e aqui, estou, levando a palavra, de Deus, e, de uma maneira, assim, que, até eu, me surpreendi, mas Deus, quando ele tem um chamado, na nossa vida, na tua vida, ele cumpre, o ministério, abrindo a Bíblia, aqui na Boas Novas, ele teve início, em 1996, três anos depois, que, ela foi, inaugurada, Boas Novas, pastor Cláudio, e eu, começamos um trabalho, de administração, da palavra, o nome, não era, abrindo a Bíblia, era, redescobrindo, a palavra, e, o âncora, era o pastor Cláudio, eu era, a assistente dele, que estava ali, muito tímida, um pouco, medrosa, lendo alguns versículos, amparando, ajudando, e ele, claro, o mestre, na palavra, um homem de Deus, levava a palavra, e eu, auxiliando ele, foi muito interessante, esses primeiros momentos, uma experiência nova, tanto para mim, quanto para o Cláudio, de estar, na TV, e nós, começamos então, ali, na palavra, de Deus, começando, explanando, depois, de um tempo, ela mudou o nome, para, abrindo, a Bíblia, e nós, naquela época, não tínhamos, um horário fixo, né, às vezes, a gente ia de madrugada, um horário, o outro, e o programa, não era ao vivo, era um programa, gravado, e, eu lembro que, e, eu louvo a Deus, pela vida, também, de uma pessoa, que sempre nos incentivou, a fazer o programa, ao vivo, e o nome dessa pessoa, é a pastora, Márcia Costa, Márcia Câmara, uma mulher de Deus, ela apresenta, o programa, né, o programa feminino, muito tremendo, e, ela nos incentivou, grandemente, naquela época, quando ela estava, aqui em Manaus, ainda, e ela falou, olha, vocês tem que ir ao vivo, vocês tem que ir de manhã, e nós ficamos, um pouco receosos, mas, de manhã, ao vivo, será que tem gente, que vai estar assistindo, cedinho o programa, e eu lembro, aquele dia, foi no dia, é, 13, de setembro, de, 1999, alguns anos, depois, que nós começamos, né, gravado, eu lembro, que o primeiro programa, ao vivo, no dia, 13, de setembro, de, 1999, foi ao ar, eu lembro, que a pastora, Márcia, nos incentivou, ali, ela e o pessoal, todo, que estava ali, anotando os pedidos, e eles ficavam ali, de um lugar, que a gente podia vê-los, sabe, falando, olha, tem gente assistindo, tem gente mandando, enviando os pedidos de oração, e assim começou, às 8 horas da manhã, ao vivo, o Ministério da Palavra, abrindo a Bíblia, e graças a Deus, estamos aqui, ainda, na Palavra, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado, graça, Deus tem nos dado, a sua revelação, da sua Palavra, tem, faz, tem feito, grandes coisas, através da Palavra, tem salvado, vidas, curado, pessoas, libertado, renovado, as pessoas, e Ele continua, a fazer, grandes coisas, nós louvamos a Deus, então, por este, esse espaço, que Ele tem nos permitido, aqui, louvamos a Deus, pela Igreja Evangelica, Assembleia de Deus, que nos abençoa, e nos permite, também, estar aqui, na Boas Novas, levando, a sua, palavra, quer dizer, que, quando nós começamos, não tínhamos experiência, e foi um tanto difícil, para mim, porque eu era uma pessoa, extremamente, reservada, e tímida, mas, Deus tem sido fiel, e Ele, nos levantou, para este trabalho, para este ministério, junto com, todos os nossos, irmãos, que também, começaram, conosco, eu lembro, posso até contar, algumas coisas, até engraçadas, de como, nós, no começo, já que era gravado, os programas, a gente, fazia coisas, e errava, eu lembro, uma vez, que eu estava ali, bem nos primórdios, também, começando, um pequeno programa, um pequeno, assim, de 30 minutos, direcionado, ao público feminino, chamado, Mulher em Ação, era um programa feminino, que eu estava ali, falando, ao público, as mulheres, eu lembro, que a gente gravava, aquele programa, e quantas vezes, a boca secava, a gente errava, eu errava, aí tinha que começar tudo de novo, aí, daqui a pouco, mais uma vez, errava, eu acho que uma vez, nós iniciamos oito vezes, até que saísse, algo, assim, apresentável, mas é assim, que a gente começa, e nós louvamos a Deus, porque, nessa persistência, nessa perseverança, Ele tem, nos recompensado, e hoje, estamos aqui, sabe, louvando a Deus, com você, e você faz parte, dessa história, porque vocês, têm estado, conosco também, ao decorrer, desses, 23 anos, levando, Jesus, é isso que Ele, me disse um dia, sabe, Raquel, tudo, é sobre a minha pessoa, Jesus me falou, eu sou, o centro, eu sou, a estrela, eu sou, o motivo, desta emissora, ela, nasceu, para levar, minha boas novas, é o que Deus, falou a mim, ela nasceu, para, levar, vida, aqueles, que estão mortos, levar, libertação, aqueles, que estão, cativos, é o que o Espírito Santo, falou, ao meu coração, bem no começo, onde nós estávamos, celebrando, os primeiros, aniversários, ele falou, não pense que é sobre o homem, não é, o homem é um instrumento, que eu uso, mas tudo, é sobre o meu evangelho, a minha atuação, o meu poder, a minha salvação, aquilo que eu fiz, e que todos, venham a falar, sobre, tudo que eu, tenho feito, sobre a minha palavra, exaltando, através de louvores, através de ministrações, através, da programação, então, hoje, que fique bem claro, Boas Novas, é tudo sobre o autor da Boas Novas, que é Jesus, é tudo sobre ele, é para ele toda a honra, toda a glória, e todo o louvor, e nós estamos aqui, para testificar isso, e para nós, darmos a ele, tudo, que ele, é digno, nós, somos, auxiliares, dele, nesta obra, que, e somos, privilegiados, de sermos, servos, a Bíblia diz, que um planta, o outro, põe aquela água, rega, mas a Bíblia diz, que Deus, dá o crescimento, então, nós somos, colaboradores, todos nós, e você, é um colaborador, conosco, semeando, sendo, esse telespectador, que está ligado, e também, intercessor, que ora, e que está, sempre, é, ligado, com, aquilo que Deus, tem a dizer, através, da palavra, através, da Boas Novas, nós vamos, hoje, abrir, um salmo, que eu diria, ser um salmo, muito propício, para esse momento, ele está aqui, o salmo 103, mas, antes de nós, entrarmos aqui nele, eu quero agradecer, também, na época, que nós começamos, aqui, a Boas Novas, pela confiança, naquela época, do pastor Samuel Câmara, pela confiança, que ele teve, na minha pessoa, e do pastor Cláudio, nos permitindo, esse espaço, também, a ele, a sua esposa, a pastora Rebeca, e hoje, continuando, esse espaço, agradecer, ao pastor Jônatas Câmara, a pastora, Ana Lúcia, para agradecer, a igreja, que nos acolheu, agradecer, a esse ministério, na pessoa, também, do pastor, Tiago Câmara, que nos dá, essa oportunidade, de estarmos aqui, levando, a Boas Novas, de Jesus, e aqui está, a Boas Novas, hoje, no Salmo 103, amém, diz assim, para nós, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há dentro de mim, bendiga o seu santo nome, por que que eu devo, bendizer ao Senhor, aqui está dizendo, bendizo a minha alma, ao Senhor, e não se esqueça, de nenhum, só, dos seus, benefícios, nós não podemos, esquecer, daquilo que Deus, fez, através, desta, emissora, deste canal, de rádio, e televisão, não podemos, esquecer, dos primórdios, do começo, de tudo que ele, tem feito, até hoje, 23 anos, ele tem, abençoado, então, nós podemos, hoje, bendizer, ao Senhor, por todos, os seus, benefícios, ele tem, feito, muito, e aqui, o salmista diz, o que que Deus, faz, ora, é ele, quem perdoa, todas as, tuas, iniquidades, e é ele, quem, sara, todas, as, tuas, enfermidades, boas novas, ela tem, levado, esta, palavra, que tem, trazido, salvação, a vida, de muitas pessoas, pessoas, tem, se arrependido, dos seus, maus caminhos, dos seus, pecados, quando, o evangelho, de Cristo, chegou, até elas, via, boas novas, tv, e rádio, quantas pessoas, ouvindo rádio, nos seus carros, nas suas casas, na condução, num barco, numa canoa, em qualquer lugar, nesse vasto, Amazonas, elas, começaram a ouvir, que Jesus, as ama, que ele tem, um plano de salvação, e começam a ver, como elas, estão, distantes, e tão, necessitadas, e o Espírito Santo, vai usando, essas pessoas, via, a boas novas, e chega, a palavra de salvação, e essa pessoa, começa a ouvir, começa a reconhecer, e aí, ela começa a se arrepender, dos seus pecados, dos seus erros, e ela, então, recebe a Jesus, quantas histórias, nós temos hoje, e pessoas, que vem para mim, pessoalmente, pessoas, que ligam e falam, falam, olha, através da boas novas, eu, recebi, Jesus, eu conheci, Jesus, eu tenho aqui, uma história, verídica, de uma mulher, que um dia, eu fui pregar, numa igreja, aqui em Manaus, e esta jovem senhora, teve um testemunho, tão impactante, ela falou assim, para mim, um dia, eu estava embriagada, porque eu bebia, o tempo todo, era uma mulher, totalmente, é, é, viciada, na, na bebida, uma alcoólatra, e ela estava ali, ela até falava para mim, zonz assim, com a garrafa, mas ela, olhava e via alguém, falando de Jesus, e ela parava, ouvia, daqui a pouco, ela ficava um pouquinho, menos embriagada, voltava, e um dia, ela começou, em momentos de lucidez, ouvir, o evangelho, que estava sendo levado, através, da Boas Novas, através do ministério, abrindo a Bíblia, e ela começou, a ver, e o Espírito Santo, começou a falar, o coração dela, até que um momento, depois de assistir, várias vezes, e vários momentos, ela, decidiu, entregar, a sua vida, a Jesus, e aí, ela me disse, pastora, hoje, eu sou uma diaconisa, na igreja, salva, lavada, remida, aquele programa, me despertou, a ver, quem Jesus era, e aí, eu comecei, a procurar, uma igreja, e hoje, sirvo na minha igreja, sou uma diaconisa, estou liberta, da bebida, e do álcool, bendice, a minha alma, ao Senhor, e não se esqueça, de nenhum, só dos seus benefícios, porque é ele, quem perdoa, todas as nossas, iniquidades, e é ele, quem sara, todas, as nossas, enfermidades, quantos, testemunhos, de cura, a Boas Novas, tem, para, registrar, dá para até, perder a conta, eu posso dizer aqui, do ministério, que nós atuamos, ministério da palavra, que abrindo a Bíblia, eu lembro claramente, uma época, aonde também, foi nos falado, registrado, esse testemunho, eu e meu esposo, estávamos, estávamos no café da manhã, aqui em Manaus, é muito comum, esses restaurantes, que servem o café da manhã, bem fardo, um café regional, isso já faz, muitos anos, e duas mulheres, nos abordaram, e falaram, olha, a gente tem um testemunho, de cura, para contar, um dia, o pastor Cláudio, estava ministrando a palavra, e ele estava liberando, uma palavra de cura, e essa mulher, era cega, e ela estava lá, orando, e de repente, os seus olhos, começaram a enxergar, e ela falou, com a sua boca, a primeira coisa, que ela viu, que brilhava, era uma lapelinha, de algo, que segurava a gravata, do pastor Cláudio, que brilhava, e ela viu aquilo, ela começou a ver, as coisas, ela começou a enxergar, toda honra, e glória ao Senhor, porque, ele, que nos cura, é ele, que cura, todas as enfermidades, lembra, que nós falamos, é tudo sobre ele, o milagre é dele, a fé, que ele coloca, nos nossos corações, e dos telespectadores, é dele também, e nós damos a ele, toda honra e glória, porque ele tem curado, ele tem liberto, ele tem dado, sabe, liberdade ao cativo, aqueles que estão, de coração, quebrantado, tantos testemunhos, eu lembro um, de uma certa vez, de uma mulher, que estava, pronta a se suicidar, mas primeiro, ela iria envenenar, seu filho, e seu marido, ela estava pronta, a colocar veneno, e ela diz para nós, essa senhora, ligou e falou, olha, eu estava ligada, na Boas Novas, e de repente, a palavra, liberada, veio ao meu coração, e Deus, falou comigo, e essa mulher diz, eu parei na hora, eu desisti, tanto de matar a minha família, e daquele suicídio, algo que o inimigo, o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, tinha colocado, no coração e na mente, desta mulher, e ali Deus, tocou nela, e ela, não levou adiante, esse plano macabro, e Deus assim, então tem feito, são muitos, e muitos, e muitos, testemunhos, daquilo, que Jesus, tem feito, através, da sua, maior, missionária, como diz, o pastor Jônatas, ela, entra, em lugares, aonde, eu e você, não podemos entrar, muitas vezes, a gente não tem acesso, a uma, penitenciária, acesso, a uma, UTI, hospital, acesso, a casa, de uma pessoa, que está distante, de nós, mas a Boas Novas, tem, ela, entra, em lugares, distantes, que nós, nem imaginamos, e ela, alcança, pessoas, que nós, nem, imaginamos, mas, ela é essa, missionária, ela é a maior, e ela, também, ela não para, 24 horas, quando a gente, dorme, ela, continua, você está dormindo, ali, na tua cama, a Boas Novas, está levando, salvação, que aliás, é um horário, muito interessante, o horário da madrugada, quando, o Abrindo a Bíblia, reprisa, e outros programas, reprisam, programas da palavra, reprisam pela madrugada, quantas pessoas, estão com insônia, estão ali, sem, dormir, ligam a TV, e o Espírito Santo, fala com elas, isso é tão tremendo, porque ela não dorme, 24 horas, ela está, levando, Jesus, e eu quero hoje, fazer um desafio a você, você tem sido, muito abençoado, você tem sido, abençoado, por Deus, através, dessa grande, emissora, hoje, chegou o dia, de você abençoar, eu quero que, o pessoal coloque, do semeador, do projeto, Boas Novas, do desafio, o Boas Novas, ter uma conta, aí, eu não quero, que seja a conta, do Abrindo a Bíblia, eu quero, que seja a conta, da Boas Novas, no modo geral, porque nós estamos aqui, não, em nosso nome, mas, em nome da Boas Novas, eu gostaria, que colocasse, não sei se é possível, ainda, nesse programa, no final, o contato, de como você, pode abençoar, a Boas Novas, neste desafio, haverá hoje, um desafio, vai estar no ar, hoje à tarde, e você vai poder, abençoar, com a tua oferta, se tornar, hoje, um abençoador, um mantenedor, deste ministério, mas, deste ministério, não do Abrindo a Bíblia, somente, mas, deste ministério, que é, a Boas Novas, que ministra, 24 horas, palavras de vida, bendiz a minha alma, ao Senhor, e tudo que está em mim, bendiz o seu nome, porque Ele, Ele é bom, é Ele que cura, Ele que salva, Ele que perdoa, todos os nossos pecados, e é Ele que ensara, todas as nossas, enfermidades, nós vamos agora, a um pequeno intervalo, estamos celebrando, hoje, aqui, 23 anos, justamente, no dia, dia 15 de março, de 1993, e hoje, nós estamos, 23 anos, celebrando, Boas Novas, eu vou para um pequeno intervalo, daqui a pouco mais, eu volto, com você. Estamos de volta com você, celebrando, 23 anos, da Boas Novas, e eu convido você, a celebrar conosco, atrás de mim, você está vendo aí, uns cupcakes, fui eu que fiz, eu estou feliz, de poder, contribuir, com tão pouquinho, mas a gente vai celebrar, aqui hoje, nesse ministério, cantar parabéns, e louvar a Deus, por esses, 23 anos, de grandes conquistas, de grandes vitórias, grandes desafios, também, olha que, palavra tremenda, hoje, que Deus nos deu, bendiz a minha alma, o Senhor, bendiz a minha alma, e não se esqueça, de nenhum só, dos seus benefícios, às vezes a gente tem uma amnésia, a gente esquece, dos benefícios, que Deus tem feito, e hoje, estamos falando, de tudo que Ele tem feito, através, da Boas Novas, rádio, e TV, através, da programação, através, da palavra, que Ele libera, que a palavra dEle, o poder dEle, alcança, vidas, e na sequência, deste salmo, diz assim, para você e para mim, Ele quem perdoa, nossos pecados, quantas pessoas, tiveram seus pecados, perdoados, porque reconheceram, que havia algo, dentro deles, que não era certo, mas quem faz isso, é a palavra, a palavra de Deus, através do Espírito dEle, que convence, o homem do pecado, mas como, Ele vai ouvir, se ninguém prega, então, essa palavra, é pregada, via, Boas Novas, ela é uma grande, missionária, que leva essa palavra, que faz pessoas, reconhecerem, quem elas são, então, muitos foram perdoados, muitos foram curados, porque a Bíblia fala, olha só, bendito, né, aquele que perdoa, aquele que, que também, sara todas as enfermidades, aquele que dá cova, redime a tua alma, quantas vidas, foram tiradas, literalmente, de uma cova, por causa, do ministério, da palavra, do poder de Deus, através, da Boas Novas, ah, é muito tremendo, o que Deus faz, Ele não perde tempo, Deus não levantou, assim, por levantar, tem um objetivo, tem um propósito, muito tremendo, para quebrar, grilhões, e eu louvo a Deus, pelo Espírito Santo, porque neste momento, Ele me trouxe a memória, e é dele, porque Ele me colocou, me fez lembrar, de algo que eu vou, compartilhar com você agora, algo tão tremendo, sobre o poder, da palavra, eu lembro, de quando nós começamos, o ministério da palavra, aqui no Abrindo a Bíblia, da Boas Novas, eu vou, dizer algo para você, muito tremendo, eu tive um sonho, eu estava recentemente, eu e meu esposo, começamos a ministração, começamos o programa, recente, foi bem nos primórdios, quando começamos, o programa da palavra, especialmente, quando foi, nos momentos, que ele foi ao vivo, eu lembro, que aquela noite, eu sonhei, algo muito interessante, eu sonhei, que em cima de Manaus, tinha assim, como se fossem seres, muito estranhos, mirabolantes, malignos, e quando eu cheguei de perto, eu vi que eram coisas más, e eles estavam querendo ali, sabe, cair sobre a cidade, e eu falei, meu Deus, vai destruir, não somente Manaus, mas, esse lugar grande, eu creio que seria até, o estado do Amazonas, e o Brasil, e eu orei, e eu falei, Senhor, o que é isso? E de repente, como se fosse, um papel filmito, algo transparente, pegou, e envolveu, todos aqueles seres malignos, e prendeu eles, ao mesmo tempo que, esses seres malignos, essa coisa, é, peçonhenta, essa é a palavra, porque, era algo muito esquisito, aquelas coisas, que estavam ali, e eram muito grandes, em cima da cidade, nos céus, no alto, estavam, prontos a cair, sobre, a terra, e Deus, foi Deus, porque foi algo que pegou, tudo aquilo, e algo que, pegou, e juntou, aquela potestade, aquela coisa maligna, e tirou ela, de cima, da cidade, e projetou ela, para um outro local, como se fosse, para um abismo, e jogou por terra, e eu achei interessante, aquele sonho, foi um sonho, uma visão, que Deus me mostrou, e eu fui, para uma pessoa, de Deus, que foi a minha mãe, e falei, mãe, eu tive um sonho, e Deus usou a minha mãe, para interpretar, é, eu falo assim, Raquel, o poder da palavra, é liberado, e quando o poder, da boas novas, da palavra de Deus, é liberado, aquilo que está, sobre os céus, ele é amarrado, porque a palavra de Deus, e aquele lugar, céus, porque a boas novas, ela é projetada, canal, TV, satélite, está em lugares altos, estava ali, levando, em lugares, aonde talvez, ainda não tinha chegado, porque, boas novas, muitos canais, levam muitas coisas, mas não boas novas, e aqui estava chegando, um que levaria, o evangelho, que iria pegar, aquelas potestades, amarrá-las, e tirá-las, de cena, em lugares, aonde a boas novas, estaria chegando, e foi Deus, que deu essa revelação, é muito forte, isso, eu nunca me esqueço, deste sonho, foi logo após, nós começarmos, o ministério da palavra, porque ela, a palavra, liberta, ela amarra, o poder, das trevas, e liberta, os cativos, você quer ver, um pouco mais, nós vamos mostrar agora, para você, um pequeno vídeo, um VT, dos primórdios, das boas novas, e, o tremendo impacto, que ela tem feito, sobre a nação brasileira, confira aí, este documentário, tudo começou, no ano de 1989, durante uma viagem, do pastor Samuel Câmara, ao município de Ipichuna, no alto rio Juruá, no interior do estado do Amazonas, chegando lá, um irmão bem pobre, se aproximou do pastor, e lhe fez um pedido, pastor, será que o senhor, poderia me dar, uma firmadora de presente, que eu quero, firmar minha filhinha, crescendo, para mandar lá, para os meus parentes, lá no Nordeste? Esse irmão, tinha sido, um bandido perigoso, antes de se converter, ao Senhor Jesus, e fugindo da polícia, veio parar, no interior do Amazonas, onde se casou, e teve uma filhinha. Naquele exato momento, Deus falou, ao coração do pastor Samuel, e também, lhe fez um pedido. Samuel, Samuel, construa uma rede de televisão, para mostrar a minha noiva, a igreja, e a minha mensagem, para todo o país. Esse pedido, sinalizava, que a igreja do Senhor Jesus, já estava madura, o suficiente, para adquirir, seu próprio canal de TV. Uns anos antes, um dos pioneiros, da igreja mãe, pastor João Trigueiro, foi um dos primeiros líderes, a defender o uso da TV, como uma ferramenta, de evangelização. Dez anos antes, do nascimento da Boas Novas, um irmão chamado, José Carlos de Oliveira, membro da igreja em Manaus, e recém chegado do Rio de Janeiro, veio morar, perto da sede, da Rede Brasil Norte. E certa noite, este irmão, teve uma visão. Ele viu, uma grande igreja, na torre da televisão, e uma multidão, que tomava conta do local, glorificando a Deus. Em março de 1993, este sonho, tornou-se uma realidade. Em 1922, Gunnar Wingri, um dos fundadores, de nossa igreja, fez a seguinte oração. Desejaria que pudéssemos, ter a força das estações, de rádio, para que o mundo pudesse ouvir, a voz de Deus. Deus, dá-me esta graça. Em 1993, esta oração, foi atendida. E mais que uma rádio, Deus nos deu, uma rede de rádio, e televisão. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho, Jesus Cristo, para morrer por você, e dar-lhe a vida eterna. Momentos de dor, choro, desafios, e muitos milagres. uma fé, que moveu uma multidão, homens, mulheres, jovens, todos unidos, em um só propósito. Manter, é tão desafiador, quanto foi a sua aquisição. Grande é a Seara. Nascemos, crescemos, e avançamos. Mas muitos, são os desafios. O sonho de Deus, gerado no coração, de nossos líderes, precisa continuar. Vidas, precisam ser alcançadas. O mundo, precisa da boas novas. E a boas novas, precisa de você. O Deus que é poderoso, insistiu no meu chamado, disse, filho, eu contigo serei, vencerás o farão, que em tua vida se levantará, confere em mim, sou o que sou. Sou simplesmente o teu. É isso aí. O mundo precisa da boas novas. E Deus precisa de você. Ele precisa de você para abençoar o projeto dele. Como foi falado ali no VT. é muito tremendo a aquisição, mas também árduo o trabalho e dar essa sequência de manter esse projeto tão tremendo de comunicação cristã que leva a palavra de Deus. E olha, é muito tremendo ali a palavra do missionário Gunnar Wingren que falou, Senhor, como seria bom se tivesse uma rádio para propagar mais rapidamente e alcançar muito mais pessoas. e Deus ouviu a oração dele. Em 1993, Deus ouviu, talvez não foi na época dele, no momento dele, mas Deus responde as orações e respondeu levantando este grande, esta grande missionária que tem levado a palavra dele. Por isso, nós estamos aqui dizendo, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há dentro de mim, bendize o seu santo nome, bendize-me a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Pois é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, mas é Ele também que sara todas as nossas enfermidades, que enche a nossa boca, não é que redime a nossa vida da cova, né? E nos redime e nos coroa de graça e misericórdia que enfarte de bens a nossa velhice, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Olha que versículo tremendo está aqui no versículo 8. O Senhor, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é muito benigno. É esta a mensagem que a Boas Novas leva todos os dias. De um Deus bom, disposto a perdoar, disposto a andar conosco, disposto a nos dar uma segunda chance, terceira, dez, vinte, tantas quanto nós precisarmos. Ele sempre está conosco. E Ele é esse Deus que é muito, muito benigno, misericordioso. Ele não conserva a ira dEle perpetuamente, mas sempre está disposto a nos perdoar. Olha que tremendo aqui o versículo 18, para os que guardam a sua aliança e para os que lembram os seus preceitos e cumprem, Ele faz justiça a esses. E mais, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder que executais as suas ordens. Eles obedecem a palavra. E aí Ele diz mais, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Vós, ministros seus que fazeis a sua vontade. Esse aqui é o ministro do Senhor. A Boas Novas é o ministro que Deus tem levantado para o que? Executar a sua vontade. E a vontade de Deus é que todos ouçam o Evangelho. Que todos ouçam quem Jesus é. Que todos tenham acesso a Boas Novas. É esse Deus que levantou essa grande ministra, não é? O ministro da sua palavra que é a Boas Novas. Então nós vamos bendizer ao Senhor vós todos, vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Esta é uma grande obra do Senhor. então nós todos aqui vamos bendizer Ele. Não somente hoje que é o dia que celebramos 23 anos, mas ao decorrer desta semana. Você que está ligado no Ministério Abrindo a Bíblia, continue ligado. Porque nesta semana nós vamos celebrar, você vai celebrar conosco estes 23 anos. Amanhã teremos convidados mais do que especiais que estarão aqui falando. Se não for amanhã é depois. mas esta semana eles virão aqui falar de como tudo começou. São pessoas que desde o início estiveram aqui junto vestindo a camisa, junto aqui levando a Boas Novas e neste projeto aonde ele começou há 23 anos passados. nós louvamos a Deus nós louvamos a Deus pela tua vida você faz parte deste projeto e nós vamos no próximo bloco vamos orar vamos orar pela Boas Novas vamos orar pela nação brasileira vamos orar para que o Senhor levante mais semeadores para que o Senhor venha levantar ainda mais retransmissoras cidades aonde ainda não está em todas as cidades brasileiras ela está em muitas capitais e em muitas cidades mas que o Senhor possa levantar esta emissora que ela entre em muitos outros lugares não somente no Brasil mas em países de fala portuguesa em países também que nem falam porque hoje pode se traduzir e que ela venha trazer grande salvação e uma grande colheita vamos orar por isso mas eu conto com você no próximo bloco para nós levantarmos este clamor amém nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você bem estamos de volta com você nesse momento louvamos a Deus pela Jamile hoje também ela completa 23 anos de casada junto com a Boas Novas Midiane também faz aniversário hoje pede oração mas lembra Midiane a gente vai orar pela Boas Novas amém vamos orar também com a Ana Paula junto com ela e essa causa que ela apresenta é pelo seu tio João Batista que está lutando contra o câncer para fazer uma quimioterapia vamos orar pela cura dele lembra-se que a Boas Novas é uma palavra de Deus palavra de cura e nós oramos vamos orar também pelo Isaac que lhe parabeniza o programa abrindo a Bíblia que é uma bênção e também sonhou com Boas Novas com uma árvore frondosa olha que lindo né e oração por toda a sua família e ela é mesmo ela dá muitos frutos a Boas Novas Sara Romão um abraço para você Sara e ela dá um abraço para nós aqui ela estava doente e recebe oração e ficou curada através também das orações liberadas aqui da Boas Novas Pedro também pede por uma causa vamos orar com a Neusa pelas pessoas que ela está apresentando vamos orar também pela Ana Lúcia pela Ivonete pelas suas causas Miriam também vamos orar pela Valnice e orar pela Célia também que está pedindo aqui por alguém que está em drogas que é o seu filho amém vamos orar por todos esses pedidos e vamos orar hoje levantar um clamor pelo Brasil vamos continuar não somente hoje mas durante esses tempos que estão aí nós precisamos a nação brasileira não precisa de crítica ela precisa de oração vamos orar pelos governantes para Deus abrir um novo tempo sobre a nação brasileira amém vamos orar neste momento Pai nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus pelos 23 anos da voz nova que tu possas agora tocar na vida de cada pessoa aqui representada com cura libertação Senhor com vida nova libertando o cativo dando cura àquele que está Pai com a enfermidade em nome de Jesus Pai nós oramos pelo nosso Brasil Senhor abençoa o nosso Brasil Senhor venha derramar a tua bênção venha Senhor dar-nos sabedoria e como nós podemos Senhor mudar também essa história através da tua palavra através do teu poder através Senhor da tua do teu agir Pai sara nossa nação ao que nós clamamos e pedimos em nome de Jesus amém amém eu tenho aqui algo muito simbólico singelo pequeno não é nada extravagante mas são cupcakes eu quero que o pessoal dê um um close aqui chega um pouquinho aí Roger um pouquinho mais perto eu vou olha só aqui em cima tem 23 anos né que é então eu vou acender aqui essa velinha vamos ver se ela vai pegar aqui nós vamos cantar parabéns tá bom você aí da tua casa vai também poder nossa aquilo está querendo pegar vamos lá pegar cantar então parabéns e louvar a Deus pela Boas Novas parabéns Boas Novas que o Senhor te dê muitos e muitos mais anos amém vamos aqui apagar antes que pega fogo aqui nesse estúdio amém pronto parabéns ei Deus abençoe todos que estão ligados e que o Senhor venha dar muitos e muitos mais anos a esta emissora que só abençoa vidas inclusive a tua que está aí assistindo que está aí ligado tá bom nós vamos agora terminar este programa mas vem mais programação aí pra você e no próximo programa amanhã estaremos também dando continuidade a esta celebração fique na paz fique na graça e até nosso próximo programa se Deus permitir pra você muita paz